Para minha galera da Central do Camarote, um abraço e um beijo no gordinho Parceria do Aguadela Mas tem uma canção que acho que sincero Dantas nem conhece ainda Que diz mais ou menos assim, ó Chão! O fado é que eu sou louco Pela sua estafadeza Mas só me enxerga quando eu me enxergo Olá, eu juro não vou lançar Cair nessa fraqueza Mas se te beijo aí Você era o correndo Você foi só a cama Mas a cara vem me envolvendo Quem sabe, canta! Eu viciei Do seu beijo foda Do seu beijo foda Eu viciei Que droga Do seu beijo foda Do seu beijo foda Guarda pra curar o palerão O fado é que eu sou louco Só me pare, Edão Mas só me enxerga Quando eu me enxergo Quando eu me enxergo Do seu beijo foda Do seu beijo foda Eu viciei O seu beijo foda Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo O vizinho é o brilho foda No seu beijo fora No seu beijo fora Visciei que dói No seu beijo fora Eu visciei No seu beijo No seu beijo fora Visciei que dói No seu beijo fora No seu beijo fora Se você não quiser o seguinte Quem tá feliz dá um grito pra mim, por favor Ó Queria agradecer o carinho de vocês Agradecer o carinho da Bahia Mesmo na chuva a galera tá aqui cantando comigo Tá curtindo Então gente, ó Eu só tenho que agradecer De coração pelo carinho de vocês Dizer que eu amo a Bahia A minha primeira vez em Cícero Dantas Não podia ser diferente Vamos curtir Vamos beber e vamos amar Que o mundo tá perto de acabar Vem entrar no Camarote Vem entrar no Camarote Vem o Govo Clube Vem o Govo Clube